Não percam o último feirão de fraldas do ano da farmácia Hiperfarma, de 4 a 7 de novembro. Mas atenção, o feirão é válido apenas para a Hiperfarma da Avenida Paraná. São fraldas a preço de custo e toda linha infantil com preços imbatíveis. E mais, toda perfumaria com preços arrasadores e sorteios de vários brindes. Tudo isso e muito mais no último feirão de fraldas do ano da farmácia Hiperfarma da Avenida Paraná. Número 650, fone 3442-6586.